E aí, tudo bem? Espero que sim, você tá no Iso Games, meu nome é André e eu listago Ring of Pain. Meus amigos, esse é um jogo de cartas estilo roguelike em que os perigos vêm ao nosso encontro. Cada passo em torno do anel é uma decisão complicada. Ele está disponível para PC, Nintendo Switch e Xbox One e mais informações estão na descrição desse vídeo. E ainda não é inscrito? O Iso, basta você clicar nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo escrito Inscreva-se e não se esqueça de deixar seu like. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays, lives, que cabos de jogo é esse, conferindo o game, conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então fique confortável e vamos lá. Novo jogo? Ah, a gente entra no jogo rápido, né? É rápido. Tá, as projeções de dano aparecem na barra de vida para mostrar o resultado de uma ação. Tipo, enquanto quando a gente leva na carta, vai mostrar quanto de dano eu vou dar no bichinho, né? Na carta. Ok. As prévias dos resultados de combate permitem que você se concentre nas decisões. Tá, no caso, ele vai morrer, né? Isso aqui é a porta do... Tem que clicar? Ai, meu Deus, que medo. Vamos entrar, né? Fazer o quê? Vem cá. Tá. Clique para ver os atributos da criatura. Ah, aqui a gente pode ver. Aqui é o dano, né? Ela dá 4 de dano. Dano físico. Dano perfurante, defesa e velocidade. Ok. Já vimos. O ícone muda para mostrar quem ataca primeiro. Ah, tá. Eu ataco ela, ela me ataca primeiro, né? Por exemplo, eu ataco, ela me ataca. Antes de eu atacar, né? Claro. Me confundi tudo aqui agora. Ai, ai. Tá, lá. Ela me atacou. Ai. De novo. Tá, isso aqui é vida, né? Deve ser vida. Na hora que eu clico aqui, minha barra de vida aqui enche, né? Então é vida. Tá. O que que é isso aqui? Olá. É, eu não vou clicar, né? Se clicar nessa carta, tá vendo a caveirinha ali? Vai dar ruim. Vamos passar. 20% de chance de furtividade. Os itens podem ter atributos e efeitos que você ganha ao equipá-los. Então a gente ganha mais 20% de furtividade, eu acho, né? Ok. Vamos entrar aqui dentro. Quanto mais avançar, mais difícil vai ficar. Né? Ô meu Deus do céu, vamos lá. Tá, isso aqui é um tesouro, né? Eu quero. É, mais 20% de defesa para o próximo combate. Tá. É, os feitiços são utilizados e podem ser lançados à vontade. Alguns apresentam um tempo de reativação da carta. Ok. Tá, eu não vou usar agora. A gente... Furtividade ajuda você a passar por criaturas hostis sem sofrer dano. As criaturas pelo qual você passa ganha ataque se a furtividade falhar. Ok. Então eu tenho esses 22% de chance de sair fora desse bicho, né? É, tá, vou... Mas eu posso avançar aqui e porque essa carta aqui é inofensiva, né? No caso ela vai me dar alguma coisa. Cara, eu vou pegar defesa, né? Como o jogo... Isso aqui vai pra criatura, né? Aquilo é poção. Eu não sei se eu vou tentar furtividade. Se eu tentar furtividade, ela vai me dar dano. Porque eu acho que vai falhar. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou tentar furtividade. Hum... Ele me achou. Vou tentar furtividade de novo. Nossa, tá de brincadeira, velho. Ah, de qualquer jeito a gente vai ter que atacar o bicho. Não tem jeito. Ah, sério que não tem mais... A gente vai morrer. A gente morreu. Ai, não é fácil, meus amigos. Não é fácil. Eu achava que usando a furtividade ali a gente ia sair e ganhamos uma carta espectral. Ok, tentado novamente. Vamos lá, né? Vamos ver se a gente faz essa aqui melhor, né, meus amigos. Tá. Isso aqui é poção. Eu não vou tentar furtividade, porque a gente tem 20% e 20%. Eu vou atacar essa criatura aqui. Matei. Ah, sério isso, velho? Ela dá efeito de explosão a essa criatura aqui. Será que ela vai me viver? Vamos tentar vazar detector. Ah, velho. Vamos quebrar esse bicho, então. Fazer o quê? Pegamos vida. Ok. 5% de chance de aparar. Eu vou pegar esse aqui. Ah, a gente pode coletar aquele. A gente vai colocando armadura, ó. Armadura. Tem amuleto, colar, né? Tem tudinho aqui. Ah, eu nem vou usar furtividade, que a gente só tá apanhando, né? Matamos. Vamos pegar isso aqui. Eu vou colocar defesa. E vamos vazar. Nossa, não é fácil, meus amigos. A gente não passou do 1 ainda, né? Sandálias. Mais 2 de velocidade e mais 2 de vida, né? Ok. Vamos embora. É, vamos pro 2 agora. Pro nível 2. Vamos pegar esse aqui primeiro. Eu vou pegar... Ataque. Vamos pegar isso daqui. As escolhas de item podem ser redefinidas. Redefinir ajuda. A gente pode mudar o que a gente quer aqui. Esse aqui é uma arma. Menos 2 de ataque, menos 2 de defesa e mais de vida. Ó, eu não gostei de nenhum. Ah, mas a gente não tem coisinha pra... Ah, redefiniu. Oh, meu Deus. Redefiniu duas vezes. Eu não queria isso. Tomaram poção de vida quando ela está cheia, dá mais 1 de vida. Anulo dano de explosão por 3 vezes. Ok. Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos tentar a furtividade. Só que esse bicho aqui, vamos ver os atributos dele. Ah, ele dá 3 de dano, né? Vamos tentar a furtividade. Ah, furtividade. Deu certo a furtividade. Vamos quebrar esse aqui. Ele vai explodir. Armadilha. A gente pegou a armadilha. Vamos dar nesse cara. E vamos pegar esse aí. Ó, tá melhorando, hein, meus amigos. Tá melhorando. É... Tá. 75% de chance de curar 4. É... 25% de chance de um item explodir. Causar 5 de dano. Tá. Vamos pegar esse aqui. Já vamos... E vamos vazar. Aí, fomos por 3, né? Finalmente. É, mas estamos passando um apuro nervoso aqui, meus amigos. Vamos tentar a furtividade. Ele pegou a gente. Não tem problema. É... Esse aqui tá legal, né? Vamos pegar essa sandália aqui. Tá. Garantia de furtividade bem sucedida. Já vamos usar isso daqui. Isso aqui não tem jeito de usar. Vamos usar furtividade. Vamos pegar isso daqui. O que que eu quero? Vida. Mas não precisa de vidinha. Não precisa de vidinha. Mas vamos por aqui, então. Pegamos a encruzilhada, meus amigos. Ai, meu Deus. O que que é isso aqui? Nós vamos vazar. Eu não quero saber daquilo ali, não. Um visitante. Tá. A gente pode escolher uma arma, né? Mão de cão. Mais 4 de vida. O que seria isso daqui? Lucidez. Reforça o ganho de recursos. Tá. Vamos pegar a russa. Não pode pegar? Ah. Só podia escolher. Ah, talvez a gente não tinha item pra escolher. Nem observei. Aí, vamos usar a furtividade. Deu certo. Hum... Preciso de 20. Vamos quebrar esse cara aqui. É... Vamos... Ok. Vamos pegar a vida. De novo esse negócio aqui. Vamos matar esse cara. O que seria isso daqui, meus amigos? Vamos lá ver. Vamos lá ver se morrer não tem problema. Fiquei curioso. Novo caminho. Ninguém sabe o que que é. Ai, meu Deus do céu. Olá. Quem é você? Eu sou o guia que habita em ti. Dito o caminho que... Ah, é a seguir. Que isso, cara? Como assim, velho? Não faz comigo, não. Ah, a gente foi pro 5. A gente tá indo bem, meus amigos. Estamos indo bem. Ai, ai. Eu vou pegar a defesa. Vou pegar a defesa, meus amigos. Vou usar a furtividade. O que seria isso? Isso aqui me mata, velho. Ok. Ai, meu Deus do céu. De novo esse negócio. Vamos pegar isso daqui. Vou pegar mais defesa. Foi detectado. O que que é isso aqui? É, causa 3 de dano ao ovo, reutilizando ao morrer. Mais 3 de usar qualquer jar equipado. Converte 1 de vida em defesa. Não, não quero isso não. Vamos pegar isso daqui. Usamos vida. Vamos vazar daqui. Ó, 6. Que isso. E 40. A gente não tem dinheiro, né? Vamos escolher esse caminho. Ah, sério isso? Vamos voltar aqui, então. De novo o bicho me cuspiu. Ai, ai. Vamos entrar aqui dentro. Ai, meu Deus. Eu quero sair daqui. Sobrecarga. Gente, foi bem demais, meus amigos. Se morrer, não tem problema. Vamos usar a furtividade. Fui detectado. De novo. Vou pegar a vida. Vamos detonar isso aqui. Ok. Nossa, agora tem bicho demais. Aí, eles vão me matar. Vamos matar. Não tem jeito. Agora a gente morreu mesmo. Agora a gente morreu mesmo. Vamos ver o que a gente ganhou. Né? Tá? Aí, aí. Ganhamos uma carta aqui. Outra carta. Ok. Tentado novamente. Ah, mas... Como... A gente foi bem, né? Foi longe pra caramba. Muito bom o jogo, né, meus amigos? Gostei. Gostei. Vamos lá. Vou pegar isso daqui. A primeira coisa que eu vou fazer... Eu acho que eu vou começar com vida. Vamos lá. Vou pegar o baú. 75% antes de curar. Esse aqui a gente já tinha, né? Esse aqui é boa, essa carta. Vou pegar isso daqui. Matamos. Vamos usar a furtividade. Este maria. Essa daqui vai ser bad. Vamos vazar daqui. Vamos ver se a gente usa aquela carta lá pra pegar vidinha aqui. Ainda não deu. Ah, o capacete. Ganhamos um capacete. Tá. Vamos pegar a vida, né? Deixa eu ver o que temos aqui. Mais vida. Eu quero. Isso aqui. Vou pegar a calça dentro da 3 de defesa. Hum... Eu usei e não me sacaneou, meus amigos. Vamos entrar aqui dentro. Eu usei o negócio da vida lá e me sacaneou. Não me deu vida. Ai, eu usei errado. Nossa, ainda bem que tinha um negócio da vida aqui. Se a gente clica naquela carta daquele biginho ali, a gente morre. É tipo isso. Tá lá uma caveira, né? Eu tenho certeza que isso acontece. Ah, sério isso, velho? Vamos pegar aqui. Eu vou pegar... Eu vou pegar a defesa agora. Ah, morreu. Nossa, foi 1 minuto e 15. 1 minuto e 15 a gente morreu. Essa daqui foi péssima. Péssima, meus amigos. E agora, hein? Eu vou tentar usar a furtividade. Vai me dar menos 2 aqui. Vamos tentar usar a furtividade. Deu certo. Isso aqui vai me dar um de dano só. Essa aqui vai dar 3. Mas tem uma vida aqui, ok. Vambora. Vambora daqui. Achado não é roubado. O que é isso? Revela todas as cartas. Ok. Ah, revela. Eu posso ver as cartas do fundo, eu acho, né? Acho que é isso. Ainda não deu para fazer isso. Vamos pegar essa daqui. Ok. Vou pegar a botinha, né? Ai, meu Deus do céu. Tá. Vamos destruir isso aqui. E vamos tomar vidinha. Isso aqui congela cartas frontais. 3 usar qualquer jar equipado. Uma alma. Usa alma a cada... Ah, causa dano, né? Usar almas. Ah, vamos pegar essa daqui. Tá. Vamos detonar essa carta. Ai, meu Deus do céu. Não vai rolar isso daqui. Eu quero ir ali naquele... Aí, eu quero vir aqui, ó. Congela cor resistência à maldição garantida. Aí, a gente vai morrer. Vamos morrer. Vamos vazar daqui. Ainda vai dar tempo da gente vazar daqui, encruzilhada. Agora, ficou as portas para a gente escolher ali. Meus amigos, mais informações sobre o Ring of Pain estão na descrição desse vídeo. Caso você se interessa, tudinho aí para você. E ainda não é inscrito, mais só. Basta você clicar nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo inscrito e inscreva-se. E não se esqueça e deixa seu like. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays, lives. Que caba de jogo é esse? Conferindo o game, conferindo o demos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então, é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.